Uma pequena palavra sobre a festa de hoje da Assunção de Maria Santíssima ao Céu, que é uma das festas de Nossa Senhora que mais me emociona e que eu mais amo, porque é uma festa de amor. Nossa Senhora foi para o Céu, para lá nos amar ainda mais intensamente e para lá junto do Seu Filho, sentada à direita dEle, nos socorrer com o Seu amor materno, com as Suas graças, com a Sua poderosíssima intercessão, muito mais eficazmente, se assim podemos dizer, do que ela já fazia na terra. Ela foi para junto de Deus, não para se esquecer de nós, pelo contrário, mas para lá, ao lado do Seu Filho, nos amar ainda mais ardentemente e ainda mais ardentemente, procurar nosso bem, procurar nossa salvação, do que quando ela estava aqui sobre essa terra. e essa festa que os cristãos já, durante ao longo dos séculos, durante todo o tempo do cristianismo, já celebravam, já sempre acreditaram, né, nesta verdade de que Nossa Senhora estava no Céu em corpo e alma, esta festa da Assunção, que era celebrada de um modo espontâneo pelo povo, passou a tornar-se universal, né, no mundo católico, em 1950. Algum tempo antes disso, Nossa Senhora havia aparecido a uma jovem de Roma, a uma vidente, confiando a ela, a mensagem que ela tinha que levar para o Papa Pio XII, pedindo a ele que ele, definisse o dogma da Assunta, ou seja, da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, e fizesse a festa da Assunção, ser celebrada obrigatoriamente, no mundo inteiro, na igreja do mundo inteiro. Essa jovem vidente, foi até o Papa, transmitiu a mensagem ao Papa, e acrescentou, Nossa Senhora me disse, que ela vai aparecer para um protestante, ela vai converter esse protestante, e ela vai dar a esse protestante, que é completamente ignorante, né, das coisas católicas, das verdades católicas, ela vai dar para ele a mesma mensagem que deu para mim, que ela foi Assunta ao Céu em corpo e alma, antes de passar pela morte, e que o Senhor deve promulgar, né, proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, tal como, né, o Papa Pio IX, proclamou o dogma da Imaculada Conceição. O tempo passou, de repente, um certo dia, chega no Vaticano, um menininho chamado Gile, da cidade de Spice, na França, e esse menininho de apenas 4 anos de idade, conseguiu, com seu pai, uma audiência com o Papa Pio XII, e então disse a ele, Nossa Senhora apareceu para mim em Spice, e ela me mandou vir aqui até o Senhor, com uma mensagem, ela disse, que ela foi para o Céu em corpo e alma, antes da morte, e que o Senhor deve proclamar essa verdade, como um dogma para o mundo inteiro. E o menino não sabia de nada, que a outra vidente, que era da Itália, de Roma, havia dito ao Papa. Mesmo depois dessa segunda confirmação, ele ainda tinha dúvidas, se ele devia proclamar o dogma da Assunta ou não. Foi aí que, então, pouco tempo depois, chegou até ele um homem, que disse para ele, que era protestante, um dia, ele estava de fronte à gruta de Trefontane, um lugar mal afamado de Roma, aonde muitos casais iam para fazer pecados dentro daquela gruta, né, e ali, ele estava fazendo, escrevendo um sermão contra Nossa Senhora, que ele ia ler na igreja dele, protestante, naquele dia, dia 12 de abril de 1947, e os filhos dele estavam ao redor dele, brincando com uma bola. A bola caiu dentro da gruta, as crianças foram lá buscar a bola, só que não saíram mais. Quando ele se deu conta, viu que as crianças tinham sumido, começou a procurar as crianças, achou os filhos dele dentro da gruta, parados, olhando para um ponto fixo, e dizendo, Bela Madonna, Bela Madonna. Não entendendo o que estava acontecendo com os filhos, assustado, ele pediu a Deus, né, ao Deus dele, o Deus protestante, que o ajudasse. De repente, ele viu, duas mãos, que vieram, até os olhos dele, e arrancaram, algo dos olhos dele, que lhe causaram uma grande dor. Quando aquelas mãos arrancaram, aquela coisa dos olhos dele, ele, começou a ver, a mãe de Deus, que os seus filhos, já estavam vendo. Vestida, com um manto verde, um vestido, branco, rosado, quase branco, um cinto, na cintura, uma faixa, na cintura, tendo nas mãos, uma Bíblia, e ao lado dela, uma cruz quebrada. Nossa Senhora, olhando para ele, seriamente, disse, agora basta, chega, basta de me perseguir, agora você vai entrar, na verdadeira, greia do Senhor. Ele perguntou a ela, quem ela era, e ela disse, eu sou, a Madonna, a Nossa Senhora da Revelação. E então, Nossa Senhora, fez com que ele, caísse de joelhos, e ela então, revelou para ele, toda a verdade sobre ela, e inclusive disse, eu quero que você vá até o Papa, que você entregue para ele, o punhal, que você comprou, para assassiná-lo, e que você diga a ele, que eu apareci para você, nessa gruta, que antes era lugar de pecado, e agora será lugar de graça. E que você diga a ele, que eu fui para o céu, em corpo e alma, antes da morte, e que ele não deve, duvidar mais, mas deve proclamar, ao mundo todo, o dogma, da minha assunção ao céu. E então, Bruno Cornatiola, que já havia se levantado, convertido, né, vai até o Papa, entrega o punhal, que ele havia comprado, para matá-lo, e, conta ao Papa, tudo que Nossa Senhora, havia lhe dito, o que deixa o Papa Pio XII, perplexo, né, mas mesmo assim, o Papa ainda, hesita, se deve proclamar, o dogma, da assunto ou não, porque isso iria atrapalhar, o ecumenismo, e enfurecer, os hereges, protestantes, e aí então, ele pede um sinal, decisivo, a Nossa Senhora, e eis que então, andando pelos jardins, do Vaticano, ele vê, o sol começar a girar, na frente dele, mudar de cor, como em Fátima, e aí então, ele finalmente se convence, de que ele deve proclamar, o dogma da sunta, coisa que em 950, depois de mandar, três videntes, até ele, de diferentes lugares, que não se conheciam, para dar para ele, a mesma revelação, e importante frisar, Bruno Cornaciola, era, protestante, ele não sabia, da mensagem, que os outros dois videntes, haviam, transmitido ao Papa, por sinal, em segredo, o Papa, nem o, ninguém aliás, em Roma, sabia, dessas revelações, porque esses videntes, haviam falado, com o Papa, em privado, e o Papa, não havia divulgado, para ninguém, as revelações, que havia recebido, dos dois videntes, antecedentes, né, então, ele não tinha, como saber, da revelação, da mensagem, então, não há, sombra de dúvida, nenhuma, né, de que eram, revelações, de Nossa Senhora, para vários, videntes diferentes, né, e é importante, lembrar também, que Bruno Cornaciola, fazia sofrer, muito, a mulher dele, que era católica, e que, já estava, quase, desanimando, né, de rezar, pela conversão dele, e quase, inclusive, também, se rendendo, né, ao marido, e passando a ser protestante, com o marido, se ela tivesse feito isso, a alma dela, iria se perder, junto com a dele, para, e passando a ser protestante, com o marido, se ela tivesse feito isso, a alma dela, iria se perder, junto com a dele, para sempre, porque Herégis, não tem salvação, o que, que ela fez, então, ela foi fazer, a comunhão reparadora, primeiros sábados, em honra do sagrado, coração de Jesus, não tem mais, fazer, nove primeiras, sextas-feiras, de comunhão, na igreja, mas, você pode, não tem mais, mais fazer, nove primeiras, sextas-feiras, de comunhão, na igreja, mas, você pode, diante da imagem, do sagrado coração, de Jesus, e oferecer, isso, ao Senhor, pela conversão, também, daquelas pessoas, da sua família, que você, deseja, né, que você quer, que você pede, e rezar o terço, do sagrado coração, São Bruno Cornatiolo, convertido, né, realmente, entrou, para Santa Greia, verdadeira Greia, a verdadeira, igreja católica, o Senhor, viveu católico, até, o fim da vida dele, ele morreu, no ano de 2004, eu tenho, uma relíquia, que é, uma reportagem, italiana, é, dois anos, antes de morrer, contando, todas as aparições, de Nossa Senhora, a ele, né, e também, é, foi a ele, que Nossa Senhora, deu uma das mais lindas, mensagens, de Nossa Senhora, que eu já vi, onde Nossa Senhora, disse assim, né, é, se fosse necessário, eu, né, se o meu filho, não tivesse, se oferecido, por si, aos soldados, para morrer, pregado na cruz, pela humanidade, eu, meus filhos, amo, tanto vocês, que eu, iria me entregar, aos soldados, no lugar dele, para que eles, me pregassem, na cruz, para salvar vocês, para mim, é uma das mais lindas, mensagens, de Nossa Senhora, e foi dada, para esse filho, protestante, que ela, converteu, na gruta, de Trefontaine, e hoje, em Trefontaine, existe lá, uma capela, é, do lado, da gruta, de Trefontaine, se chama, Trefontaine, o lugar, porque foi ali, que São Paulo, foi martirizado, e aonde, a cabeça dele, cortada, caiu, brotaram, três fontes, milagrosas, por isso, que se chama, Trefontaine, e existe, um convento, ali, ao lado, da igreja, do martírio, de São Paulo, e a gruta, de Trefontaine, fica bem, ali, ao lado, e existe, uma capela, ao ar livre, como se fosse, um galpão, né, uma cobertura, ao ar livre, é, ao lado, da gruta, e todos, os anos, no dia, 12 de abril, que é o aniversário, das aparições, de Trefontaine, acontece, o milagre, do sol, em Trefontaine, e quem vai lá, vê, presencia, o milagre, do sol, como em Fátima, né, Nossa Senhora, confirmando, que ela, nunca, saiu de Trefontaine, está viva ali, mesmo, depois, da morte, do vidente, está ali, viva, e por isso, continuam, continuam suas graças, continuam seus sinais, a assunção, de Nossa Senhora, ao céu, foi ardentemente, defendida, por vários santos, mas, especialmente, por Santo Afonso Maria, de Ligório, ele dizia, não poderia, o corpo, que, deu, a sua substância, ao verbo de Deus, para fazer-se homem, sofrer a corrupção, do túmulo, essa corrupção, que é um castigo, a todos os filhos, de Adão e Eva, pelo pecado original, não podia, afetar o corpo, imaculado, de Maria, não contaminada, pela culpa, do pecado original, e também, Santo Afonso, sempre dizia, esse é o argumento, mais lindo, que ele, deu, para defender, a assunção, de Nossa Senhora, e que eu mais amo, qual construtor, faria, qual arquiteto, faria, uma casa, para si, para depois, permitir, que esta casa, fosse destruída, por seus inimigos, assim, Jesus, que fez, o corpo de Maria, para ser, sua morada, o Espírito Santo, que fez, o corpo de Maria, para ser, seu templo, Deus Pai, que fez, o corpo de Maria, para ser, seu segundo céu, não podia, permitir, que a morte, e a corrupção, e a corrupção, fruto, do pecado, pudesse destruir, aquela, habitação, santíssima, que era, seu segundo céu, sua morada, seu templo, então, por amor, Deus, preservou Maria, seu corpo, da corrupção, do túmulo, e, levou-a, para o céu, com corpo e alma, glorificados, para lá, como, disse muito bem, São Nazário, e também, Santo Afonso Maria de Ligório, só por isso, os dois merecem, uma capela, só para eles aqui, que eu vou fazer no futuro, e para São Nazário, e para Santo Afonso, inclusive, eu vou dedicar, dois sinos, do carrilhão, que eu ainda vou mandar fazer, do carrilhão do santuário, São Nazário, merece um sino, bem grande, só por causa disso, só pela, declaração dele, no cântico dos cânticos, está escrito, à direita do rei, está sentada, a rainha, ornada de ouro, de Ufir, está escrito, à direita, e não, abaixo do rei, só por essa, meditação, São Nazário, merece, um sino, poderoso, e Santo Afonso também, né, que também declarou isso, à direita do rei, significa o que? Que ela tem o mesmo poder, que o rei do céu e da terra tem, só é diferente dele na natureza, mas no poder e no governo de tudo o que existe, igual a Deus, porque Deus assim quis, dar aquela, né, que participou de todos os seus sofrimentos na terra, Ele quis que ela também fosse participante, de todo o seu poder, e de toda a sua glória no céu, por isso, a festa da Assunção, é uma festa de esperança para nós, porque Nossa Senhora, que está lá em cima, lá no alto, brilhando, mais do que mil sóis juntos, refugindo, por todas as suas virtudes, por todos os seus privilégios, todas as suas prerrogativas, e por todo o poder, que Deus deu a ela, ela, longe, né, de ser distante de nós, e de até nos causar medo, por causa da sua grandeza, pelo contrário, nos causa confiança, porque, se nós temos no céu, uma mãe que tem todo este poder, como não poderá nos ajudar esta mãe, a chegar até o céu? que graça, de santificação, ou de salvação, para as nossas almas, será impossível, para aquela, que tanto nos ama, e que tanto no céu, tem este poder, disse aqui na terra, né, que quanto mais poderosa, uma pessoa é, um rei, uma rainha, um presidente, né, mais uma nação, é beneficiada, porque este presidente, ou essa rainha, né, consegue, para a nação, que ela governa, todos os bens, não é assim? Quanto mais rico é um rei, quanto mais poderoso é um rei, ou uma rainha, né, mais, a nação que ele governa, goza de benefícios, e prospera, pois bem, se nós temos no céu, uma mãe, uma, que é também nossa rainha, uma mãe rainha, que tem, todo o poder, e está sentada à direita, do rei, governando com ele, em pé de igualdade, e esta rainha, é nossa mãe, amorosa, nos ama, como tantas milhares de vezes, ela já declarou aqui, como, poderemos temer, não chegar à salvação, como poderemos pensar, que faltará a ela, algum poder, para nos dar, as graças que necessitamos, para a nossa santificação, e nossa salvação, ou não? Como nós mesmos vimos, ela declarar, num dos filmes que assistimos, né, muito emocionantes, por sinal, chorei muito aqui, né, no antigo também, que é, de 1950, que um padre, que amava muito, Nossa Senhora, nos Estados Unidos, fez, né, dos mistérios, do Rosário, os 15 mistérios, ali, vimos Nossa Senhora falando, né, assim como meu filho Jesus, disse, eu também, prometo, que estarei com vocês, até o fim dos dias, se essa mãe, nos ama tanto assim, está conosco, é nossa mãe amorosa, e é a mãe, mais poderosa do universo, a rainha, que governa o céu e a terra, e impede igualdade, com seu filho, como te diz, no cântico dos cânticos, que poderemos temer, por nossa salvação, se essa mãe, é favorável a nós, se essa mãe, nos guia, se essa mãe, nos conduz, se essa mãe, nos orienta, nos aconselha, se ela, é por nós, como poderemos temer, pela salvação, de nossas almas, é bom temer, pela salvação, das nossas almas, é bom temer, o perigo, o mal, porque isso faz, com que a gente, fuja dele, uma pessoa, que não teme o fogo, morre queimada, uma pessoa, que não teme, a água, morre afogada, uma pessoa, que não teme, uma cobra, morre envenenada, é bom, temer o mal, é bom, temer, né, o que desagrada, a Deus, porque, isso faz, com que, fujamos, daquilo, que pode, matar, nossa alma, e levá-la, para o inferno, é bom, temer o mal, mas, não devemos, temer, excessivamente, a condenação, porque, se temos no céu, uma mãe, que nos ama tanto, e que governa, em pé de igualdade, com seu filho, à direita do rei, como, não poderemos, chegar, ao fim, a meta, da nossa jornada, que é o céu, São Bernardo, dizia, se Maria, é por ti, se Maria, te é favorável, alcançarás o fim, mas, ele também, completava, para alcançares, o favor de Maria, para fazer, com que Maria, te seja propícia, não descuides, nunca, da devoção, a ela, que seu nome, nunca, se afaste, de teus lábios, jamais, deixe teu coração, que, nunca, que, nunca descuides, de pensar, em Maria, de orar, a Maria, e de prestar, a Maria, atos, obsequios, de honra, atos, de honra, a Maria, atos, de veneração, de amor, de devoção, a Maria, todos, os dias, de tua vida, assim, tu, cairás, nas boas, graças, de Maria, e Maria, te será, favorável, ou seja, seja, amigo, de Nossa Senhora, só que, para ser amigo, de Nossa Senhora, você não pode ser amigo, do mundo, São Paulo, já dizia isso, quem, é amigo, do mundo, não é, amigo, de Cristo, e a mesma coisa, serve para a mãe dele, quem é amigo, do mundo, não é, amigo, de Maria, você tem que escolher, ou uma coisa, ou outra, você não pode, servir a dois senhores, você não pode, ser amigo, das duas coisas, porque, sendo amigo, do mundo, você não é, amigo, de Jesus, e não sendo, amigo, de Jesus, você, fere, machuca, a mãe, de Jesus, que é Maria, você também, não é amigo dela, então, seja amigo, de Maria, despreze o mundo, as coisas mundanas, despreze, tudo aquilo, que te afasta dela, que te afasta, de Jesus, que te faz perder, o gosto, pela oração, o gosto, pelas coisas santas, despreze, não só, as coisas, mas até, as pessoas, que te fazem, ser menos, ser menos amigo, dela, menos amigo, do filho, dela, porque essas pessoas, irão te levar, a perdição, da sua alma, e eu te digo, uma amizade, não vale, a salvação, da sua alma, nada, vale mais, que sua alma, salve, sua alma, pelo amor de Deus, e rompa logo, com tudo aquilo, que te faz, a cada dia, perder mais, a salvação, da sua alma, você só tem, uma alma, e se você, perder a salvação, desta única alma, está perdido, para sempre, nenhuma amizade, vale isso, nenhum amor, nenhuma pessoa, vale, tanto, ou vale mais, que a sua alma, ao ponto de você, preferir, perder a sua alma, para agradar a ela, para ser amigo dela, para gostar dela, não faça isso, rompa, com o mundo, e prefira, ser amigo, de Nossa Senhora, a única, que na hora da morte, poderá, ser sua amiga, de verdade, e defender você, no tribunal, da justiça, de verdade, se você, for amigo dela, a vida toda, por isso, faça, como São Bernardo, disse, caia, nas boas graças, de Maria, torne Maria, propícia a você, favorável a você, amando a Maria, pronunciando, falando de Maria, continuamente, Jesus, Jesus disse, a boca fala, do que o coração, está cheio, o coração, que está cheio, de terra, né, de sexo, de dinheiro, bens materiais, só fala disso, né, o coração, que está cheio, de Maria, fala de Maria, o tempo todo, gostei muito, do que meu pai, Carlos Sadeu, disse aqui, domingo passado, que quando, é, a gente se fala, pelo telefone, às vezes, a gente fala, 50 minutos, uma hora, e aqueles, 50 minutos, ou uma hora, a gente, só fala, de Nossa Senhora, e ele diz, por que, que ele só fala, de Nossa Senhora, comigo, não fala, nada, de coisa, mundana, comigo, porque, o coração dele, está cheio, de Nossa Senhora, só tem isso, por isso, a boca, transborda, só Maria, só Nossa Senhora, o tempo todo, e assim, quem tem o coração, cheio de Nossa Senhora, só transborda, Nossa Senhora, quem tem o coração, cheio, das mensagens, de Nossa Senhora, das aparições, de Nossa Senhora, dos santos, só transborda, isso, para os outros, não pode, transbordar, terra, porque, não tem terra, no coração, quem só fala, de coisas da terra, mostra, que o coração, só tem terra, mais nada, um poço, não pode, verter areia, só pode, verter água, se ele estiver, cheio de água, não pode, dar areia, não pode, verter areia, não é? Então, se o nosso coração, estiver cheio, de Nossa Senhora, é isso, que ele vai, transbordar, e é isso, que a nossa boca, vai falar, o tempo todo, só dela, de seus privilégios, seus dogmas, suas prerrogativas, suas aparições, suas mensagens, enfim, ela, sempre ela, né? E é por isso, que quem fala, sempre de Nossa Senhora, cai nas boas graças dela, porque o próprio Espírito Santo, disse dela, no livro, lá do Eclesiástico, né? Vivo perto, de quem me bendiz, quem bendiz Maria, o tempo todo, atrai Nossa Senhora, para perto de si, e ela vive, tão somente, ao lado, daqueles, que a bendizem, e é por isso, que, a pessoa que bendiz, sempre Maria, atrai Nossa Senhora, atrai Maria Santíssima, para viver, junto de si, e é ali, que as outras almas, podem encontrá-la, ela própria, diz no livro do Eclesiástico, quem me procura, por certo, que me encontra, vivo, perto, de quem me ama, de quem me bendiz, eu amo, aquele, que me ama, e aborreço, aquele, que me aborrece, que me aborrece, ou seja, que me ama, menos, que as outras pessoas, que as outras coisas, e amo, aquele, que me ama, ou seja, que me ama, mais, que os outros, é junto desse, que eu vivo, e quem quiser me encontrar, me procure, perto, de uma pessoa, que assim me ama, porque ali, vai me encontrar, e no próprio livro do Eclesiástico, Nossa Senhora, lá nos diz, quem me ama, quem me encontra, achará a paz, quem me ama, terá a vida eterna, mas os que me aborrecem, perecerão, então, viver com Maria, agradar a Maria, por uma vida de amor a ela, falando sempre dela, obsequiando-a, homenageando-a, todos os dias, com o Rosário, com muitas orações, louvores a ela, atos de devoção, tudo isso, torna Maria, propícia, a nós, faz com que essa mãe, né, se aproxime de nós, nos ame, e nos prefira, e quando Maria, prefere uma alma, ninguém, nem todo o inferno, ajuntado, nem mil infernos, podem, arrancar esta alma, dos braços dela, e podem, fazer com que essa alma, se perca, por isso que eu digo, amem, Nossa Senhora, ao máximo, que puderem, tornem Maria, Maria Santíssima, propícia, favorável, a vocês, por uma vida, de amor, perfeito a ela, sobretudo, amem, as almas, que Nossa Senhora, mais prefere, são aquelas, que mais amam, ela própria, disse aqui, isso, várias vezes, numa mensagem, as almas, que eu mais amo, são aquelas, que mais me amam, prefiro, as almas, que tem, maior amor, porque o que eu, procuro, é só o amor, Jesus disse também, a irmã Consolata, Betroni, minha filha, o que eu quero de ti, é unicamente, o ato de amor, não quero mais nada, de você, quero apenas, o ato incessante, de amor, procuro o amor, busco o amor, nas almas, mas só encontro, soberba, só encontro, palavras, e não encontro, amor de fato, em você, minha filha, o que eu quero, o que eu busco, é o amor, então, dê-me o ato, de amor, incessante, e você, terá me dado, tudo, tudo, que eu quero, porque o que eu quero, é o amor, ame, ame, intensamente, ame, com amor, ágape, né, termino, com um exemplo, essa semana, eu não, sabia, né, disso, conversando com o Vini, né, o meu filhote, e conversando com ele, né, que eu converso muito com ele, quando eu tenho tempo, né, porque aqui é muito corrido, mas às vezes, eu converso um pouquinho, e eu procuro saber, como é que era antes, né, de você vir, como é que era a sua vida, o que você fazia, o que você gostava, né, então, às vezes, naqueles cinco minutinhos, ali, a gente bate um papo, e aí, ele falando pra mim, né, perguntando pra ele, como é que, como é que era, como é que era a vida dele antes, né, esses dias também, eu subi no terceiro andar, onde vai ser, um dos quartos vai ser dele, e tava lá mostrando pra ele, como é que vai ser, como é que tá ficando, e tudo, aí, falei, e aí, você tá ficando contente, feliz, aí, ele falou que sim, e tudo, perguntei pra ele, e aí, como que é, como que era a sua casa, lá, onde você morava com seus pais, né, aí, ele foi me contando, que era assim, engraçado, né, que primeiro começou, menorzinha, né, depois o pai dele foi trabalhando, foi aumentando, mas eu fiquei sabendo de uma coisa, que eu não sabia, né, ele disse que a casa dos pais dele, não está terminada ainda, né, as paredes ainda, não foram, é, terminadas, pintadas, né, ainda tá assim, dá pra ver o bloco, que nem aqui, né, na parte de baixo da capela, que ainda não tá, revestida, que vou revestir em breve, né, o telhado, né, também precisa de reparos, precisa de conserto, né, porque quando chove, né, tem goteira, e eu sei o que é isso, porque na minha casa, quando eu era criança, né, era pura goteira, minha mãe não tinha dinheiro pra consertar, meu pai, pôs tudo a perder, né, a mercearia que minha mãe tinha, o dinheiro, ele esbanjou tudo com bebida, com mulheres, eles, acabou com tudo, a gente, é, passava muito aperito, muito, né, eu me lembro que teve natais, que todo mundo tava comendo lá, seu, sua ceia, né, seu peru, que é aquele cheiro de comida, delicioso da vizinhança, né, e em casa só tinha arroz, a minha mãe não conseguia nem comer aquilo, ela chorava, e ela perguntava pra mim, se eu aceitava comer, e eu dizia que sim, que eu aceitava, nesse ponto eu era uma criança muito humilde, eu falava, não, eu como sim mãe, pode me dar aqui que eu como, muito obrigado, e ainda rezava e agradecia a Deus, e aquilo ali era todo dia, quando tinha um ovo, era, era porque a coisa tinha melhorado muito, entendeu, por muito tempo, acho que uns quatro anos, foi só arroz, 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 todo dia, Natal, Ano Novo, todo dia, era só arroz, não adiantava, eu ia pra escola, é, só, comia só arroz, eu me lembro que na, na hora do intervalo, eu não conseguia nem comer, a merenda, que o cheiro da merenda, embrulhava o meu estômago, eu vomitava, que eu tava tão fraco, e, e o meu estômago, tão, tão assim, enjoado, com aquele arroz, que eu tinha comido, que só de sentir o cheiro da merenda, eu vomitava, eu não conseguia nem comer, de tanta fraqueza, né, mas, a gente continuava, indo em frente, em momento algum, a gente brigou com Deus, a gente reclamou, eu nunca, reclamei, nunca falei, né, né, que, nunca briguei com Deus, por causa disso, dessa situação, e a nossa casa, era toda cheia de goteira, quando chovia, minha mãe tinha que colocar um plástico, em cima da cama da gente, porque era pura goteira, e panela, pra tudo, quanto é lado, né, não tinha nem aonde ficar, no começo, antes daquilo lá, a gente, a gente nem tinha onde ficar, a gente passava a noite inteira, acordado com aquela água, caindo em cima da gente, né, e o Vini falou, que o telhadinho, né, da casa dele lá, também, tinha esse problema, né, e eu fiquei pensando, nossa, ainda continua da mesma forma, eu fiquei pensando, nossa, o pai do Vini, né, a mãe dele, né, ajudam tanto, aqui o santuário, ajudam tanto, o mosteiro, não é de hoje, né, as vezes que, que eles me entregaram, um envelopinho, né, a contribuição deles, e juntando tudo, daria pra eles terem arrumado, a casa deles, tirar das goteiras, do telhado, trocado o telhado, terminado as paredes, terminado a casa, feito um outro chão, né, enfim, ter colocado um forro, uma laje na casa, teria dado, teria dado, mas no entanto, né, ao invés de pensar em si, eles preferiram pensar em Nossa Senhora, em primeiro lugar, no santuário, e em mim também, né, pra poder, eu, eu saí da friagem, que eu passava aqui em cima, com as janelas abertas, aqui, né, sem vidro, tendo uma pneumonia atrás da outra, e tanta coisa, infecção, as doenças que eu tive, por causa disso, que enfraqueceram a minha resistência, né, física, imunológico, pra eu sair dessa situação de sofrimento, né, e poder dormir num quarto, com uma janela fechada, sem a friagem que faz aqui, né, ele, o pai do Vini, né, deixou de melhorar a casa dele, arrumar a casa dele, pra poder, me ajudar, a fazer um quarto fechado, sem friagem, pra mim, pro Marcos de Paula, pro Augusto, pro Leandro, que já mora aqui também, então eu falei até pro Vini, seu pai tem um amor ágape, e acho que nem sabe que ele tem, porque só quem tem um amor ágape, faz isso, só quem tem um amor ágape, faz isso, viu, deixa, de fazer algo, pro seu próprio bem, para fazer pelo bem do próximo, e olha que eu não sou filho dele, eu não sou parente dele, eu não sou nada dele, eu sou apenas o superior do postulante, do filho dele, né, do postulante Vinicius, que é filho dele, né, sou vidente de Nossa Senhora, mas eu não tenho parentesco de sangue com ele, e olha o que faz por mim, faz muito mais por mim, né, do que muita gente, que deveria fazer o que ele faz, e não faz, que já foi muito, até mais, beneficiada, por mim, do que ele, não faz, não faz isso, entendeu, até gente que teria o dever, de fazer o que ele faz, para me ajudar, e não faz isso, não faz, então eu fiquei muito, tocado, por isso, eu não sabia, essa semana que eu fui saber, e só fui saber, porque eu apertei muito o Vini, porque, senão, ele por si mesmo, ele não fala nada, nunca me falou nada, nunca também reclamou, né, nunca também falou, ah, meu pai deveria guardar o dinheiro, para arrumar a casa dele lá, né, ao invés de dar, não, pelo contrário, entendeu, Vini sempre vem com aquele mesmo sorriso, nos olhos, fala, olha, meu pai mandou, essa ajuda aqui para o mosteiro, já perdi as contas das vezes, que ele faz isso, e sempre faz, com um sorriso nos lábios, não é de hoje, porque, é, o Vini me contou também, que a, eles, o pai dele é lavrador, sempre a primeira lavoura, de todos os anos, o resultado, sempre é tudo para o santuário, e a mão do Vini é toda calejada, entendeu, esses dias, eu olhei para a mão dele, falei assim, o que é isso aqui? aí, vi um monte de calo, na mão dele, aí falou, ah, isso aí é os calos, né, que eu peguei na mão, é, trabalhando na lavoura, junto com o meu pai, que ele começou pequenininho, então, você imagina um menino, né, uma criança, de nove, dez, aninhos, ou até menos que isso, não sei quando que ele começou, ir com o pai dele para lá, mas ele ajudava o pai dele, na lavoura, até a semana de vir para cá, ele estava ajudando, o pai dele, na lavoura, quase, esse menino com as mãos, todas calejadas, da inchada, plantando uma lavoura, junto com o pai, e depois que vendeu, aqueles tomates, aquilo ali que eles plantaram, os legumes que plantaram, o dinheiro que ele, que o Vini poderia guardar para ele, o pai dele poderia guardar para ele também, não, eles vieram, e deram tudo, para a nossa senhora, tudo para esse santuário, tudo para mim, trabalhando na inchada, no sol ardente, eu reparei, nas mãos do pai do Vini, quando eu falei com ele, mês passado, as mãos dele também, todas calejadas, grossas da inchada, e também as manchas, que ele tem no rosto, que é, as manchas de quem trabalha no sol, porque a minha avó, trabalhou no sol, muito tempo, da vida dela, e ela tinha as mesmas manchas, que é das queimaduras, do sol ardente, né, inclusive a minha avó, teve câncer de pele, por causa disso, mas eu rezei, pedi a nossa senhora, e nossa senhora, curou ela, e ela não morreu disso, então, eu imagino, entendeu, esse pai, esse menino, no sol ardente, trabalhando na inchada, plantando uma lavoura, colhendo aquilo, e todo o trabalho, que dá para plantar, automático, que não é só plantar, jogar na terra, e nasce e dá, tem que saquear, tem que passar remédio, para não dar praga, tem que, podar, né, você tem que cuidar da planta, porque senão, não dá certo, perde tudo, que você planta, tudo, tudo, você, você vive mais no tomateiro, do que na própria casa, o tomateiro, vira a sua casa, a lavoura, vira a sua casa, você não pode descuidar, um minutinho, se não, estraga tudo, que você planta, e esse menino, lá com o pai, com as mãos, calejadas, da inchada, trabalhando, para a Nossa Senhora, trabalhando por mim, aqui nessas paredes, aqui, dessa capela, está o suor deles, entendeu, o resultado, do sacrifício, do trabalho deles, no concreto, dessas colunas, que eu enchi, com baldinho, né, eu, o Marcão, o Augusto, a gente enchi isso aqui, com baldinho, até chegar em cima, um dia, me deu uma, eu estava tão fatigado, de encher essas colunas, me deu uma fraqueza, assim, o balde de concreto, virou todo em cima de mim, eu caí no chão, fiquei todo lavado, de concreto, aí até um senhor, que trabalhava aqui, que já morreu, seu Vicente, que aquele jeitinho dele, ele não sabia ler, nem escrever, mas era uma pessoa, boa para caramba, e ele veio dizer para mim, ô seu Marco, descansa um pouquinho, o balde virou, em cima do senhor, descansa, o senhor não está aguentando, descansa um pouquinho, aí, eu falei para ele, não dá seu Vicente, eu tenho que continuar isso aqui, não posso parar, mas descansa só um pouquinho, toma uma aguinha, para o senhor melhorar, me dê um copo de água, né, você vê nessas colunas aí, nesse concreto, está o suor deles, desse pai, desse filho, nesse mosteiro, está o suor deles, está o sacrifício deles, o trabalho deles, a mão calejada, deles na inchada, né, aí, quando eu soube disso, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, onde é que eu estava, que eu não sabia de tudo isso, né, eu falei, nossa, a próxima vez, que o seu Joaquim, vier aqui no santuário, eu vou fazer um andor, eu vou carregar ele, porque é um santo, só um santo, pode fazer um negócio desses, entendeu, você deixar, de fazer, para você as coisas, arrumar a sua casa, para poder, ajudar uma outra pessoa, entendeu, que como dizia no filme, né, nossa senhora, cuidou daquela menina, criou aquela menina órfão, ela não tinha obrigação, de fazer aquilo, ela fez por amor, por puro amor, aí você vê o amor ágape, e a mesma coisa, né, é o que o pai do Vini faz, faz comigo, ele não tem obrigação nenhuma, entendeu, e no entanto, me ajuda tanto, e em silêncio, nunca me falou nada, o danado, nunca me pediu nada, também, por causa disso, em troca, ó, eu ajudo você, eu deixo até, de arrumar minha casa, para poder ajudar você, a fazer o mosteiro, vem aqui, você tem que me atender, você tem que falar comigo, você tem que dar atenção, para mim, tratamento especial, me tratar com mordomia, você tem que, que rezar por mim, você tem que fazer tudo, que eu pedir, tudo que eu quiser, nunca me pediu nada, 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 e todas as vezes, que eu falei com ele, que infelizmente, no caso da correria, não dá para falar muito, todas as vezes, que eu falei com ele, a única coisa que ele fez, foi só me agradecer, não pediu nada, só me agradece, por tudo, pelos cenáculos, pelas aparições, por tudo que eu faço, pelo Vini, pelo filho dele, ele, nunca me pediu nada, absolutamente nada, é uma pessoa, que eu posso chegar perto dele, que eu não, eu não tenho preocupação, aí essa pessoa vai começar, me pedir um monte de coisa, vou cair fora dela, não, pai do Vini, não, não me pede nada, não me pede oração, não me pede, graça, favor, atenção, tratamento especial, mordomia, entendeu, não me pede nada, absolutamente nada, só agradece, só agradece, 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 conta dos cenáculos, também conta, né, das pessoas que estão se convertendo, conta das maravilhas, que Nossa Senhora está fazendo, porque ele continua lá, divulgando, né, mais que ele pode, as mensagens de Nossa Senhora, só conta coisa boa, por isso é uma pessoa, que quando eu olho assim, entendeu, eu quero correr para o abraço, com ele, porque eu sei que vai ser a coisa mais gostosa do mundo, aquela conversa, porque não exige nada de mim, não me cobra nada, e como eu disse, poderia fazê-lo, pelo tanto que me ajuda, mas não faz, entendeu, não faz, nunca fez, entendeu, tem pessoa que eu já vejo assim, já falo, ih, vou cair fora, já vai começar a me cobrar, cobrar as coisas, ih, caio fora, entendeu, porque eu estou num ponto de estresse, tão grande, que o médico disse para mim, se afaste de pessoas cobrativas, você não pode, aumentar o seu estresse, se não vai sair, desse nível azul, que está aqui, vai passar para o amarelo, e para o vermelho, rapidinho, e daí o seu problema de saúde, vai piorar, então se afaste, de dois tipos de pessoas, as que te dão dor de cabeça, e as pessoas cobrativas, cobrativas, entendeu, pessoa cobrativa, eu caio fora, entendeu, não, não vou deixar piorar a minha saúde não, entendeu, e fico do lado das pessoas, que não me cobram nada, dessas, com essas eu gosto de conversar, eu gosto de falar, porque eu sei que não vão me cobrar, não vão me pressionar, entendeu, eu não posso, ter esse tipo de estresse, e o pai do vinho, é uma pessoa que nunca me cobrou, absolutamente nada, poderia fazer, e nunca fez, nunca também me falou, das dificuldades que ele tem lá, e nunca disse assim ó, eu ajudo tanto você, eu ajudo tanto Nossa Senhora, fala lá para ela, resolver meus problemas, e ajudar eu a terminar a minha casa, nunca falou também, nunca, 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 então eu fiquei, emocionadíssimo, eu esperei o vinho e saí, depois quando eu estava sozinha, eu chorei, e eu falei para Nossa Senhora, né, ai minha mãe, né, me ajude, né, a amar essas pessoas, né, tão maravilhosas, agora eu acredito, que existem anjos, não só no céu, mas na terra também, de carne e osso, sem asas, eu vi, eu conheci dois anjos, né, um se chama Joaquim, e o outro se chama Vinícius, que estavam lá, numa lavoura, no sol ardente, trabalhando na enxada, chão duro, por essa obra da Senhora, por esse santuário, por essa capela, por mim, né, que não mereço, que sou só pó e cinza, agora eu vi, que não existem só anjos no céu não, os que eu já vi, que apareceram para mim, existem na terra também, não tem asas, não voam, mas a beleza deles, não perde em nada, para os do paraíso, o amor deles, não perde em nada, para os do paraíso, me ajude, a amar esses anjos, me ajude, a amar essas pessoas, que tem essa capacidade, tão grande, de amar, amar, de se doar, e sem tocar trombeta, sem que a mão direita, saiba o que a esquerda faz, sem, cobrar, nada, ou seja, um amor, ágape puro, que encontra, toda a sua alegria, só, em se doar, 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 e não quer nada em troca, me ajude a amar essas pessoas, santas, de verdade, me ajude, e me ajude, a agradecer, com a minha vida, não com palavras, com a minha vida, por um bem, tão grande, que eles fazem, para essa obra, de salvação da senhora, por mim, que não mereço, não mereço mesmo, né, eu, eu sei que eles devem, estar constrangidos, por eu falar isso aqui, em público, mas eu me senti, obrigado a falar, porque é um exemplo, de amor, muito grande, muito grande mesmo, viu, também, né, o seu José Anselmo, dona Ruth, que também me ajudam tanto, nunca falaram nada, nunca também me cobraram nada, são outros anjos também, meu pai, Carlos Tadeu, né, que batalha lá também, tanto esses dias, quando ele veio, no final de semana passada, ele me entregou, né, uns 3, 4 mil, para a obra aqui, do mosteiro, e não fala nada, para ninguém, entendeu, é um verdadeiro pai, que me ama, me ajuda, em todos os sentidos, no espiritual, e no material também, né, com tudo que ele faz lá, para poder me ajudar, e também, não cobra nada, né, é um amor ágape, puríssimo, puríssimo, né, e a propósito, viu paisão, quero te agradecer, por isso, e dizer, conte comigo, eu vou te agradecer, com a cruz, continuando a oferecer, pelo Senhor, todos os sacrifícios, que eu posso, a dor de cabeça, à noite, que eu também ofereço, pelo pai do Vini, depois, que o Vini me contou isso daí, comecei a oferecer, pelo pai dele, todo dia, minha dor de cabeça, todo dia, esse sacrifício, e vou oferecer, pelo Senhor também, os novos problemas, né, que surgiram, além dos rins, agora, meu problema, de má circulação, da perna machucada, que ficava só, do joelho para baixo, né, agora subiu, né, e tá, inchou toda a perna, virilha, um monte de outras partes, de outras coisas, e essa semana, né, foi, foi difícil fazer a imagem, foi, eu tive, eu nem sei como é que eu estava ali, outra pessoa no meu lugar, estava desesperada, atrás de um médico, para se livrar daquela dor, ou deitada, mas ali não ia estar, mas eu aguentei firme, e ofereci por Nossa Senhora, né, aí tá, me forçaram, né, ir no médico, eu tive que ir, aí tá, cheguei lá, o médico, já botou um aparelho na minha perna, na mesma hora, o aparelho já fez um ruído lá, aí ele falou, isso, a perna está, não sei o que lá, falou um termo médico lá, que eu não entendi, aí falou, pode fazer um ultrassom aí, porque, eu vou precisar ver o que está acontecendo na sua perna, e tomar as providências logo, para não deixar acontecer, ver se é uma trombose interna, ou se não é, não deixar acontecer, porque se for, se for, você vai ter sérios problemas, né, então, mais problemas à vista, ele já me deu um remedinho, né, para tomar por três meses, e depois ele vai trocar por outro, né, mas já vi que eu vou ter que ficar com esse, com essa nova cruz, por muito tempo, até talvez para o resto da vida, né, mas seja o que Deus e Nossa Senhora quiserem, isso tudo, eu já estou oferecendo, pelo Senhor, viu, essa semana, graças a Deus, eu pude oferecer muito sacrifício, com essa perna pelo Senhor, com essa virilha, com tudo inchado para o Senhor, mas muito mesmo, viu, não conseguia nem dormir direito, por causa da dor de cabeça, porque doía lá e doía embaixo também, doía tudo, então ofereci muito, viu Pai, e estou muito feliz, viu, estou muito feliz com a minha perninha, inchada, e até já falei para Nossa Senhora, ó, viu, só faz o remédio, controlar aí, mais ou menos, de dia, para eu poder, né, conseguir trabalhar, fazer as imagens para a Senhora, mas não tira a minha perninha inchada não, viu, deixa a perninha inchada aí, para eu oferecer para o meu Pai, né, por outras pessoas também, que precisam, deixa ela aí, que eu estou muito feliz, com a minha perninha, viu, com tudo inchado, deixa aí, né, e vou continuar oferecendo, pelo Senhor, sempre, viu, sempre Pai, pode contar com isso, viu, seu filho vai provar, a gratidão e o amor, ao Senhor, com a cruz, não é com palavras não, com uma cruz bem dura, bem nua, bem crua, bem dolorosa, sem consolação, viu, e as graças, eu tenho certeza, que vão ser, estrondosíssimas, para o Senhor, porque a Nossa Senhora, me disse assim, esse é um bom sacrifício, ofereça pelo seu Pai, porque vai, é, vai reverter, né, em copiosas graças, para Ele, falei assim, mas é para já, né, então, estou muito feliz, com esse novo problema, que surgiu, não vou pedir, a Nossa Senhora, que me cure, hoje, eu tive oportunidade aqui, mas eu não pedi, e eu não vou pedir, e eu vou oferecer, tudo isso, pelo Senhor, eu vou te provar, minha gratidão, não é com palavras não, nem com obras mais, vou provar com cruz, porque eu te amo, muito Pai, você é muito especial, para mim, um dia, Nossa Senhora, vai te dizer, vai te mostrar, vai te fazer sentir isso, aí o Senhor, vai entender o que eu digo, ninguém, nesse mundo, é mais importante, eu amo mais, que o Senhor, o Senhor, é tudo para mim, viu, e também, pelo seu Joaquim, o Pai do Vini, eu também, vou provar, minha gratidão a Ele, também, não é com palavras, nem com obras, não, vai ser com cruz, vai ser com dor, oferecendo a dor, por Ele, que aliás, é muito amado, por Nossa Senhora, recebeu uma grande graça, esses dias, viu, Ele estava trabalhando, numa fazenda lá, que era de um senhor, né, e queimou lá, um pouco lá, o mato, para poder fazer uma lavoura, uma plantação, e outros dois moços, ou três, não sei, estavam queimando em outro lugar, aí, a polícia do meio ambiente, foi na hora lá, foi na hora, né, e daí, ele pediu para Nossa Senhora, que se Nossa Senhora ajudasse, né, que não, não desse nenhum problema, para ele, que ele viria, e ajudaria, com mais, uma soma, o santuário, Nossa Senhora, ajudou, que não aconteceu nada, com ele, e vocês, não sei se vocês sabem, mas com a, com essas leis aí, novas, que esses comunistas fizeram, quando, essa polícia, vai no lugar, onde está queimando o mato, essas coisas assim, dá voz de prisão, para todo mundo, para o dono da fazenda, para quem, é responsável, para quem está trabalhando, na hora, vai todo mundo preso, todo mundo, e dá processo, multa, caríssima, entendeu, e a pessoa tem que pagar fiança, para sair da cadeia, senão não sai não, é considerado um criminoso, a pessoa está, planta, está queimando aquilo ali, para plantar, para produzir, legumes, frutas, para a sociedade, para o bem, da sociedade brasileira, mas é considerado, um criminoso, só porque, está queimando um matinho, entendeu, que não serve para nada, e, dá problema, para todo mundo, e eu não sei, como é que eles, não prenderam o pai do Vini, viu, foi um milagre, de Nossa Senhora, que uma vez, vieram aqui, por causa da capela, que a gente estava fazendo, queriam prender, a gente aqui, entendeu, coitado do Augusto, quase que foi preso, no meu lugar, e deu processo, multa, só Nossa Senhora, para nos ajudar, entendeu, a sair daquela, tribulação terrível, conseguimos, mas a gente sofreu muito, inclusive a minha saúde, se deteriorou muitíssimo, por causa daquele sofrimento, que nós tivemos, né, a gente não fez nada de mal, nada, e no entanto, nos perseguiram, né, e, Nossa Senhora, mostrou, o grande amor, que tem pelo pai do Vini, né, livrou ele disso, desse grande problema, dessa cruz, e livrou o Vini também, né, a mãe do Vini, imagine como ela ia sofrer, com o pai do Vini preso, imagine como o Vini ia sofrer, vendo o pai preso, inocente, sem ter feito mal a ninguém, vendo a mãe sofrendo, sem o pai dele lá, nossa, ia ser uma tribulação tão grande, meu Deus do céu, e Nossa Senhora tirou a cruz dos três, na mesma hora, e o pai do Vini, bom como é, né, na mesma hora, já veio agradecer a Nossa Senhora ontem, trazendo uma nova ajuda, para o santuário dela aqui, né, agradeço, seu Joaquim, de coração, viu, vai ajudar muito, esse mês aqui, a sua ajuda, porque, nós vendemos bastante imagens, mas ainda não é o suficiente, não foi o suficiente, não foi o suficiente, para todas as despesas do mês, e a sua ajuda, vai, nos ajudar, muito, que Nossa Senhora lhe pague, então, vocês vejam, amar é isso, é se doar, cada vez mais, sem querer nada em troca, e as almas que Nossa Senhora mais prefere, são aquelas, que mais amam, que sabem amar, você pode, não saber muito, você pode, não ser uma pessoa, muito instruída, como os apóstolos, também não eram, né, mas se você, souber amar, muito, para Deus, isso, será o suficiente, para que através de você, Ele faça as suas maravilhas, Ele faça, o seu plano de amor acontecer, e Ele instaure, o seu reino de amor, nessa terra, por isso, hoje, na festa da Assunção, somos, convidados por Nossa Senhora, a levantar o olhar, como ela falou aqui na aparição, para aquela, né, que foi arrebatada ao céu, pela força do seu amor, no começo das aparições, as pessoas me perguntaram, qual foi a doença, né, que matou Nossa Senhora, eu disse, nenhuma doença matou, porque ela não morreu, e nunca ficou doente, então, o que foi, que levou Nossa Senhora, para o céu, o amor, foi o amor, que levou Nossa Senhora, para o céu, o desejo ardente, de estar, ao lado do seu filho, junto do seu filho, junto com Deus, para sempre, esse desejo, foi tão ardente, tão ardente, que cortou o laço, que aprendia, a essa terra, e por isso, ela foi, não só com a alma, mas com o próprio corpo, também, para se unir, com o seu tesouro, com o seu tudo, para sempre, o amor, foi a força, que levou, que levou Nossa Senhora, para o céu, na sua assunção, tem gente, que diz assim, que foram os anjos, o poder dos anjos, que levaram Nossa Senhora, para o céu, certíssimo, os anjos, vieram realmente, buscá-la no túmulo, mas não foi, o poder dos anjos, que levou Nossa Senhora, ao céu, foi o poder, do seu amor, do desejo, de estar com Deus, para sempre, e também, o desejo, de lá, a direita do rei, com todo o poder, de rainha do céu e da terra, nas suas mãos, socorrer, e amar seus filhos, foi esse o poder, que levou Nossa Senhora, em corpo e alma, para o céu, e será este poder, também, que no dia, da nossa morte, nos levará, levará a nossa alma, assunta, também ao céu, se nós, tivermos, amado, como Nossa Senhora, amou, então, todo bom filho, quer ser como a sua mãe, sejamos como a nossa mãe, sejamos amor, e então, seremos, belos como ela, cheios de amor, como ela, irresistíveis, como ela, e atrairemos, todos os corações, não para nós, mas para através de nós, chegarem a ela, e chegarem a Deus, o amor eterno, e então, nós, realizaremos, verdadeiramente, o plano de Deus, o plano da salvação, do Senhor, na nossa vida, que Nossa Senhora, Virgem Assunta ao Céu, em corpo e alma, nos dê, hoje, no dia da sua festa, e sempre, a sua chama de amor, para que nós, saibamos amar, e neste amor, caminhemos, todos os dias, nesta terra, com o nosso olhar, voltado, para o céu, amém. Vamos lá, muito bem, mostra aí para nós, o vulto da nossa mãe, do céu refletido, mais uma vez, nos meus olhos, viva Nossa Senhora, quem está vendo, o vulto dela, diz, eu sou feliz, por estar vendo, esse vulto de Nossa Senhora, eu sou feliz, por estar nessa obra, de salvação, de Nossa Senhora, eu sou feliz, por ser um filho, escolhido de Nossa Senhora, eu queria ter um filho assim, eu sou feliz, por ser um filho de Deus, aplausos, aplausos, aplausos,